Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a forma de pagar sem dinheiro. Eu vou numa cafeteria agora, lançamento aqui em São Paulo e perto de um shopping famosíssimo em Guatemi, de frente com o shopping você vai encontrar essa cafeteria. E acredito eu, como eu que sou apreciador de café, muito rápido, em menos de dois minutos, você faz o pagamento, você escolhe o café, a atendente vê no painel qual foi o pedido e vai lá e prepara o café da forma que você escolheu. Sem dinheiro, cartaz informando, dinheiro aqui não, bem-vindo, cartão de crédito e cartão de débito. E aí você paga por aproximação. To go, né? Pegou, levou. Não é assim? Rápido, fácil, bem gostoso essa cafeteria, no entanto, é pegar e levar. Tem um banco para você sentar e tomar um cafezinho ali, mas cabe duas, três pessoas no máximo, mas este é o modelo, este é o conceito do café, você pegar e levar. Tá certo? Vamos dar uma olhadinha nesse novo conceito. Já estão espalhando para fora do Brasil também. Que legal, né? Acompanhe comigo na tela do vídeo. Gente, olha que legal essa cafeteria. É como se fosse um express de São Paulo, né? Eu estou aqui perto, em frente ao Shopping Guatemi. Vou te mostrar, vou mostrar para vocês o Shopping Guatemi. Dá uma olhadinha que eu estou em frente ao Shopping Guatemi. E de frente com a entrada principal do Shopping Guatemi, você está vendo aqui essa cafeteria. Está vendo que legal? Eu mesmo vou escolher os cafés e eu mesmo vou pagar por aproximação. Ou seja, dinheiro não, por favor. Olha que legal, é uma franquia. Então eu vou escolher aqui os cafés que tem. Olha que interessante. Eu estava passando para ir pegar o carro e acabei entrando para ver, né? O meu café expresso está aqui em puristas, né? Então eu escolho, está vendo? Em Japão, em português também. E aí eu escolheria o expresso que é o puro e black, está vendo? Olha lá, puro e black, escolhi um. Eu posso personalizar o café ou finalizar. E aí eu colocaria um nome, né? Eu escreveria aqui, por exemplo, Jean, Jean Carlos, né? E pagaram. Olha lá, Jean Carlos, CBF na nota, pagaram online ou pagaram aqui. E aí eu vou escolher crédito ou débito. E eu vou escolher crédito. R$ 3,90 o cafézinho. E aí eu vou pagar por aproximação. Vou usar o cartão Visa Infinity. Tudo azul. Você ganhou o Zé Pino de Cashback. Por que está acontecendo isso? Porque eu já comprei dois cafés ao terceiro e ele acumulou cashback. Está vendo aqui que legal? Entendi. Pronto. Volta de novo a operação. E os cafés estão prontos. Deu que interessante? Então quando você vier aqui em São Paulo e quiser vir tomar um cafezinho, tem aqui para vocês expresso. Olha que interessante. Dá um copinho, né? Para tomar em Tóquio, Curitiba, São Paulo. É onde tem os cafés? Isso. Aí a gente já tem em Belo Horizonte. Belo Horizonte. A gente tem Florianópolis. Florianópolis. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Saindo com a Madrinha. Olha só. Fora do Brasil também. Então olha, aqui em São Paulo é esse lugar que eu já vou te falar para vocês. Não é legal? Show de bola. E aí, além disso, também tem cookies. Olha que delicinha. Olha que show. Aí eu achei fantástico, né? Porque não tem caixa. Você mesmo que é o caixa. O espaço é para ela, né? E o café, gente, sai muito quentinho. Olha que delícia. Quem gosta de café, realmente, olha, o sabor do café é um espetáculo, viu? O cardápio também para vocês. Tem essa informação daqui, ó. Desses cartões, os que são aceitados, né? E tem informação de que a gente não aceita variação ou alimentação. Não aceita alimentação nem refeição. Não. É o padrão da decoff mesmo. É decoff o nome da companhia? Isso. Não é o padrão de franqueados, mas é da decoff. Decoff. Todas as decoff são assim, desse jeito. Olha, gente, chama decoff. To go, né? Pegou, dançou. Não, não. Pegou, levou. Tá certo? Muito legal. Olha o cafezinho. Cremoso, espumoso, ó. E as informações, ó. Dinheiro aqui não, viu? Dinheiro aqui, por favor. É só cartão mesmo para ganhar cashback. É. Né? 10%. E ali, naquele painelzinho ali, aparece as informações do café que o produto que você comprou vai para aquele painel. E aí ela fica sabendo do que você escolheu. E aí? Vocês gostaram? Não é legal? Show de bola! Se você estiver em uma dessas cidades que acabamos de falar, vou deixar aqui também o site da cafeteria, caso alguns de vocês queiram conhecer. Eu achei realmente fantástico. E eu paguei por aproximação com o cartão Visa Infinity Tudo Azul. Aproveitando agora, no meio de novembro para dezembro, a pontuação máxima que o cartão Tudo Azul está entregando aí aos seus clientes. Tá certo? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para o seu abraço, então. O abraço de hoje vai para todos os inscritos do canal. Aos mais de 526 mil inscritos, meu muito obrigado para todos vocês. Aos membros, iniciante pleno, amo alta renda. Sou o Black Card Luxo. Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Pessoal, até o próximo vídeo. Fique com Deus.